É hora de conferir o contemplado do terceiro prêmio do domingo passado, trazendo pra casa uma linda Yamaha YBR no valor de 12 mil reais. Tá aqui ó, ao meu lado o senhor Joaquim. Senhor Joaquim, como que o senhor recebe essa notícia de que tá ajudando o Hospital do Câncer e ainda tá ganhando uma moto zero quilômetro? Muita felicidade, fiquei muito contente demais da conta e fazer o bem pra quem precisa também, né? E a gente se não ganha, por exemplo, pelo menos ajudar quem tá precisando. Aconselho de todo mundo a comprar e acreditar que um dia sai o prêmio, né? E a gente se não ganhar, pelo menos tá ajudando o Hospital. Mas fala uma coisa pra mim, é mudança de vida que tá pintando na área? É mudança, ô nossa vida, nossa vida, é mudança de vida. É uma felicidade muito grande e é uma emoção pra gente também. Tô emocionado porque é o seguinte, a gente é uma coisa que a gente não espera, né? A gente não esperava, mas... Acha que nunca pode acontecer com a gente? Não é útil, aconteceu. Depois aconteceu. E já estamos aqui na Tabacaria Dom Tabaco, ao lado do Felipe, ao lado do Kleber também. Qual que é o endereço e horário de funcionamento pro pessoal vir mudar de vida aqui, Felipe? A Tabacaria Dom Tabaco, ela tá aqui na Praça Coronel Antônio Augusto Oliveira, 57, próximo à estação rodoviária. E o grupo Kleber tem também um link solidário pro pessoal participar da nossa Corrente do Bem e mudar de vida. Qual que é o telefone pro pessoal adquirir esse link, Kleber? O telefone é 9150-8989. Então não perde tempo não, tá bom? Adquira já aí o seu super Minascap e vem pra nossa Corrente do Bem. Abraço pra você que tá sempre juntinho com a gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho